Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Augusto Ramos e nesse vídeo aqui eu vou te ensinar a cancelar a sua assinatura da Xbox MPS ou quem sabe somente desativar a assinatura, a cobrança recorrente, na verdade, tá? Então eu vou te ensinar a fazer esse procedimento agora aqui, eu espero que você me acompanhe por completo e tire qualquer dúvida aqui nos comentários, só deixar seu comentário aí que eu vou te responder, ok? Vamos lá então, pra cancelar você vai precisar acessar sua conta da Microsoft, né? Vou deixar o link direto aqui pra essa página aqui, onde você vai entrar em sua conta da Microsoft. Detalhe, você tem que entrar na sua conta da Microsoft e você fez a assinatura, se você entrar em uma conta diferente, provavelmente não vai aparecer assinatura nenhuma. Porque tem muita gente que já cometeu esse erro no outro vídeo, então eu tô logo alertando aqui agora, tá bom? Enfim, a gente vai selecionar aqui em entrar e vamos logar com a nossa conta do qual a gente quer cancelar ou desativar a cobrança recorrente. Eu vou logar aqui na minha conta rapidamente e já volto. Muito bom pessoal, como vocês estão vendo aqui no meu, já desativei a cobrança recorrente, então ele fica pedindo aqui pra me ativar, é claro que eu não quero mais fazer isso. No caso do seu, é muito provável que ele não vai ter essas informações. Vai estar assim, dessa forma. E aí você vai acessar a cobrança, a tarifação. Você vai vir aqui em serviço e assinatura. O meu tá mostrando dois desktop, isso aqui não tem nada a ver com essa assinatura. É porque tem minha conta, essa conta que eu tô cancelando a assinatura. Tá em dois computadores, tá no PC, tá no notebook. Então, por isso tá aparecendo aqui dois. Isso aqui é irrelevante, pessoal. Você tem que fazer, selecionar aqui em serviço e assinaturas. Vai guardar um pouquinho enquanto carrega aqui. E agora a gente vai ver que eu tenho uma assinatura do Game Pass de computador. Só tenho ela aqui, eu vou selecionar aqui em gerenciar. Aqui a gente consegue ver quando vai expirar essa assinatura. A assinatura expira em 7 de maio de 2022. A sua, obviamente, vai estar diferente. E nessa opção aqui vai ter uma opção pra você desativar a assinatura, a cobrança recorrente. Se você não quiser mais que a tarifação seja automática. Então, você pode desativar. No caso, quando você não pagar, mas você vai perder acesso ao serviço, tá? Não pagou, perde acesso ao serviço. Aí, se você quer deixar pra pagar só quando você tiver dinheiro, então você deixa desativado. Quando você tiver dinheiro pra pagar ou quiser pagar, esse mês eu não quero pagar. Vou pagar só no outro mês. Então, no outro mês você vem e ativa aqui. Ele vai tarifar no mesmo momento. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Selecionar e ativar. Aí ele vai pedir pra mim habilitar, pra mim ativar ao mesmo tempo, ó. Plano atual mensal R$29,99. Aqui é os dados do meu cartão e aqui embaixo tem, ó. Comprar agora. Ou seja, imagine que você cancelou. Esse mês você não pagou e no outro mês você quer pagar. Aí vai selecionar a linha e ativar. O preço recorrente. E depois você pode selecionar aqui em comprar agora que ele vai tarifar o seu cartão instantaneamente. Ok? É claro, se tiver uma forma de pagamento aqui. Se não tiver, você vai adicionar também. Muito bem. Vamos voltar pra página anterior. E aqui a gente vai cancelar a assinatura. Então, vamos selecionar aqui em cancelar a assinatura. Selecionamos então aqui. Esperamos carregar pra próxima página. Onde confirmaremos que a nossa assinatura foi cancelada. Augusto Ramos tem certeza que ele deseja encerrar sua série de vitórias. Nesse caso, eles estão me perguntando isso. Porque uma vez que você cancelar a assinatura, você vai perder todos os processos dentro dos jogos, né? Que você tem aí salvo. Então, se você realmente não quer cancelar porque você não quer perder os seus processos. Apenas apertou aí financeiramente. Você, nesse caso, precisa só desativar a cobrança recorrente. Mas se você não quer, não quer mais de jeito nenhum. Não tem lá nada que você quer salvar, né? Você não vai jogar mais Xbox, nunca mais na sua vida, sei lá. Por algum motivo você quer cancelar de verdade. Então, basta selecionar aqui em cancelar a assinatura. No meu caso aqui, como vocês podem ver, está aparecendo. Não é possível cancelar a sua assinatura. Porque, no caso, já foi tarifado aqui. Eles não me deram reembolso, né? Porque já está um pouco atrasado, né? Vai expirar no dia 7. E expira automaticamente. Uma cobrança recorrente não está mais ativada. Nesse caso aqui, vai expirar nesse dia aqui. Porque é como se você já tivesse feito o cancelamento. Foi basicamente isso que eu já tinha feito, tá? No caso do seu, vai aparecer aqui que sua assinatura foi cancelada com sucesso. Ok? E aí, vai ter uma opção aqui, voltar para a assinatura. Você não vai selecionar aqui. A sua vai estar cancelada com sucesso. Sua assinatura foi cancelada. Algo desse tipo. E pronto. Você pode deixar aí. Se um dia você quiser reativar, basta voltar para a assinatura. E ativar a cobrança recorrente. Aí, se você, é claro, não cancelou, né? E aí, você perdeu o processo tudo. Vai iniciar uma assinatura novamente. Ou seja, o processo dentro do jogo vai, novamente, ser recriado, né? Como você nunca tivesse assinado. Embora sua conta da Microsoft ainda vai existir. Porém, a sua assinatura não vai existir. Se você fez o cancelamento da assinatura. No caso, se você só desativou a cobrança recorrente. Todos os seus processos vão ficar salvos. Espero que vocês tenham entendido. Tirei todas as dúvidas. Espero também. Mas ficou ainda alguma. Deixa aí nos comentários que eu vou tirar todas. Então, obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Tamo junto sempre. Tchau, tchau. 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 Obrigado.